Dica número 3, Germán Molano, Hotelaria Digital. Dica número 3 são sorteios. Mas Germán, que são sorteios? Que é um sorteio? Sorteios da sua pousada, do seu hotel. Você pode sortear noites no seu hotel junto com algum influencer. Sempre é conveniente que você faça o sorteio na página do influencer, não na sua página. Por quê? Porque as pessoas que já seguem a sua página, já seguem ela. Mas o influencer vai provocar que as pessoas sigam mais a sua página e elas, a partir daí, você ganha muito mais visibilidade. O importante sempre é você ficar na página dos influencers, sorteando coisas. Você não pode dar dinheiro para o influencer, mas pode dar uma semana no teu hotel, na tua pousada. Pode dar três dias no final de semana. Sempre é bom você utilizar essas diárias vacias, camas vacias que você tem como moeda de troca. Lembre-se que você tem uma moeda de troca muito forte, muito poderosa, que são as camas vacias. Então fica a dica 3, sorteio com influencers da sua pousada, do seu hotel ou do seu hostel. Fica a dica, hotelaria digital de Germano Alano. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.